Espírito Santo Seja bem-vindo, seja bem-vindo Fique à vontade aqui Seja bem-vindo Espírito Santo Tua presença é real Espírito Santo Tua presença é real Seja bem-vindo Seja bem-vindo Fique à vontade aqui Seja bem-vindo Toma o teu lugar Eu quero te sentir Podes me chamar Eu estou pronto a te ouvir O meu Espírito anseia por ti Minha alma clama por ti Espírito Santo Seja bem-vindo Toma o teu lugar Toma o teu lugar Toma o teu lugar Espírito Santo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Seja bem-vindo